E vamos experimentar? Vamos marcar o tempo do melete na tatu de ampulheta na minha perna Yuppie! Consegui! Bom dia! É uma bolacha brutal Ontem eu comi zayun ovo frito, hoje vamos de melete. Ter essa proteína em casa é bom, porque é versátil né? Tem que fazer várias coisas com os ovos Eu me remexo muito Eu me remexo muito É muito! É muito! Despejando aqui na frigideira que eu previamente untei com óleo Aqui é plano A e plano B Plano A Omelete, se eu conseguir virá-lo intacto Caso não consiga será ovo mexido Tentando ver aqui as bordinhas né? Pra ver se a gente vai conseguir Porque essa frigideira teoricamente é antiaderente mas ela é muito antiga já, muito veinha Então a antiaderência dela já foi meio que perdida né? Uau! 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 Olha como tá coloridinho, people! Tudo é bom! É! Melete da Perifa Hum, hum Nham, nham, nham Melete Simplão da Perifa Eu super recomendo Tchau! Tchau!